Dilma Rousseff! Eu queria dizer, Presidenta Dilma, que essa juventude que vem de todos os cantos do país, que a gente sabe que vai ser uma batalha dura, mas a senhora pode ter certeza. Essa juventude que está aqui vai ser a sua voz em cada canto do país, vai ser os seus braços em cada canto do país, vai ser as suas pernas em cada canto dessa nação, para dizer para o Brasil inteiro que é preciso continuar esse projeto que começou com o presidente Lula e continuou com a presidenta Dilma e vai continuar com a presidenta Dilma. Porque nós já avançamos muito, já avançamos nos direitos da juventude, tem muitos jovens hoje na universidade, graças ao Partido dos Trabalhadores, pelos seus programas implementados, mas ainda tem muita coisa para fazer para a juventude. Principalmente, esse país não pode continuar tolerando a juventude que morre na periferia, a juventude negra, a juventude que quer um país melhor. Eu fui num município chamado Buri, e no limite entre Buri e Campina Monte Alegre, em uma das regiões economicamente menos desenvolvidas do nosso estado de São Paulo, o presidente Lula criou uma unidade, um campus de uma universidade federal nesse município. Quem doou o terreno, a fazenda, para fazer esse campus é um escritor famoso, que talvez alguns de vocês conheçam. Quem não conhecer, eu vou falar o nome aqui, é importante ir lá na internet, ver o que ele já escreveu, quem que ele é, que é um escritor chamado Raduan Nassar. Ele tinha um sonho, porque ele fez universidade pública aqui em São Paulo, ele fez direito aqui na USP, como fez também o companheiro Rui Falcão, e ele fez filosofia aqui na USP em São Paulo. Então ele tinha um sonho de que se um dia ele tivesse condições, ele queria devolver de alguma forma para a USP e para o governo do estado de São Paulo, aquilo que ele adquiriu ao longo da vida. E durante três anos, durante três anos, ele tentou entregar de graça a fazenda para o governo do estado de São Paulo, para que a USP pudesse montar um campus da USP em uma das regiões mais pobres do nosso estado. Tentou durante três anos, mandaram comissão, mandaram estudo para fazer avaliação, no final do terceiro ano, chegou a comissão e falou para ele que o pleito foi levado para o governador do estado de São Paulo, eles que governam esse estado desde o século passado, desde 94 a 20 anos, e o governador respondeu o seguinte, não nos interessa criar uma universidade na região economicamente menos desenvolvida do nosso estado de São Paulo. Essa assessora falou para o Gilberto, Gilberto falou para o presidente Lula, o presidente Lula falou com o nosso então ministro da educação, Fernando Haddad, está aqui o Paim, que era secretário executivo do Ministério da Educação. A conversa dessa jornalista foi numa sexta-feira e no sábado, menos de 24 horas depois, o companheiro Fernando Haddad estava ligando para o Raduã e falou o seguinte, se São Paulo, o governo do estado não quis a fazenda, o governo federal do presidente Lula e da presidenta Dilma quer essa fazenda que nós vamos criar uma universidade federal pública nas regiões mais empobrecidas do estado de São Paulo. Esse ano, na nossa visita da caravana, o Raduã, que nunca tinha pisado no campus universitário, foi conosco lá, foi conhecer, foi conhecer, foi conhecer inclusive os estudantes. Pessoal, rapidamente eu quero dizer a vocês que para São Paulo, para o PT de São Paulo, é um grande orgulho sediar esse festival, sediar esse encontro do que o PT tem de mais rico que a sua juventude. Quero dizer para vocês que no próximo ano, quando a gente for articular um novo encontro, eu espero que a gente faça esse novo encontro, não só com a Dilma já reeleita, mas também com o PT no comando do governo de São Paulo. Companheiros e companheiras, quando a presidenta Dilma tinha a idade de muitos de vocês, talvez um pouquinho menos até, ela saiu de casa perseguida já naquela ocasião pela polícia de Minas Gerais e foi para a luta em busca de um sonho, um sonho de um Brasil onde as pessoas fossem livres, onde houvesse democracia e onde os jovens pudessem se expressar com a liberdade que vocês estão expressando aqui hoje. Era um período muito duro do nosso país. Nós tínhamos aqui uma ditadura, não se podia fazer reunião, havia restrições à leitura, à reunião, às peças de teatro que eram quebradas, aos filmes que eram censurados. E a presidenta Dilma foi em busca desse sonho e em busca desse sonho colocou sua vida em risco. Foi presa, foi torturada, mas não cedeu, não abdicou desse sonho. E muitos de nós que também compartilhavam o mesmo sonho, jamais imaginávamos que uma lutadora daquele período pudesse um dia chegar à presidência da república. E ela chegou. Muito foi falado aqui nas fases anteriores com relação ao extermínio, ao genocídio que a nossa juventude negra vem sofrendo. Eu acho que essa é uma pauta que está extremamente ligada a uma outra questão, que é a questão da violência policial. Nós temos, as manifestações de junho, nos últimos tempos, elas demonstraram que a mídia conseguiu, de certa forma, republicar aquela violência tremenda que estava acontecendo nas manifestações. Mas eu quero dizer que para quem mora na periferia, como eu, que mora na Vila Missionária, extremo sul da zona sul de São Paulo, isso não é nenhuma novidade. A forma como a polícia entra nos barracos, a forma como a polícia age contra a nossa juventude, e aí, companheiros e companheiras, tem uma música do DMN que fala o seguinte, que pobre, preto e branco, são parecidos, mas nunca serão iguais. Porque a gente sabe que a mira da polícia está voltada para um tipo de juventude, e essa juventude é a juventude negra, e eu acho que isso tem que ser a pauta número um, tanto aqui para a construção do nosso programa de governo nacional, quanto para a construção do programa de governo estadual. Aqui está presente nossa juventude do PT de todos os cantos do país. De norte a sul, eles se deslocaram. Teve alguns estados aqui que saíram na terça e quarta-feira, outros na segunda-feira para chegar aqui no estado de São Paulo. Porque essa juventude é a juventude que constrói a nossa luta diária, as nossas políticas públicas que vêm mudando a vida do povo brasileiro. Essa juventude, presidenta Dilma, que lutou muito pelos avanços que estão acontecendo hoje. Reconhece os avanços que acontecem ao longo desses 12 anos do governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi assim com o presidente Lula, foi assim com a nossa presidenta Dilma. Vários avanços deles estão aqui, inclusive, nesse palco, presidenta. Foi no governo do PT que foi criada a Secretaria Nacional de Juventude e está aqui a nossa companheira Severine Macedo, que representa a juventude brasileira no governo federal. Foi aqui que a juventude do PT que lutou muito para criar o Conselho Nacional de Juventude e está aqui o nosso companheiro Alessandro Melchior, presidente nacional do Conjuve, também filiado ao Partido dos Trabalhadores. Essa juventude, presidente, presidenta, que lutou muito e que vai continuar lutando para que a gente possa avançar em pontos estratégicos e importantes para consolidar cada vez mais os avanços que o Brasil precisa e que a gente precisa transformar cada vez mais a nossa sociedade. Juventude, petista, de esquerda e socialista! Juventude, petista, de esquerda e socialista! Pode tremer! Pode tremer! Aqui está a juventude do PT! Pode tremer! Pode tremer! Aqui está a juventude do PT! Eles são cordelistas de Pernambuco e vieram aqui para apresentar a sua arte para a nossa juventude. Fizeram um cordel, uma poesia muito bacana. Eu queria chamar o Carlos Galdino e o Jefferson Messias. Vem para cá, companheirada! Boa noite! Boa noite a todos! Juventude do PT está aí? Aê! Maravilha! Boa noite a todos! Vamos lá, vamos de cordel! Eu sou o Carlos Galdino, venho de São José do Egito. A minha cara é feia, mas meu repente é bonito e o que é meu ninguém toma, porque já estava escrito. Eu sou o Jefferson Messias, eu vim lá de Itabira. Sou um calango seco, mas não gosto de mentira. E vamos dizer coisa boa, pois o que é bom se admira. Está aqui Dilma Rousseff, nossa primeira presidenta, que junto ao PT faz o que ninguém sequer tenta de olho na juventude, pois está sempre atenta. Criou programas diversos para a nossa melhoria. O Mais Médicos é um, pois saúde não é cortesia. Pro Unifies, Pronatec, educação que gera cidadania. Fez também o Reúne para ampliar o saber. Com o sistema de cotas, deu ao povo mais saber e vários pontos de cultura, onde o que vale é o aprender. O Vale Cultura alimenta milhões de almas e mentes que agora podem ir a milhões de lugares diferentes, seja cinema, teatro, poesia, sarau. É cultura para toda a gente. O PT com a Dilma criou a famosa meia entrada para a juventude carente tocar cada camada que o lazer oferece sem pagar quase nada. O Estatuto da Juventude ampliou a participação do jovem na política, pois sabem da sua contribuição, a contribuição do jovem e de seu amor pela nação. Há também o crescimento do emprego e da renda para que a vida melhore e o nosso Brasil compreenda e o nosso Brasil compreenda tudo o que a gente tem para fazer, que a gente inventa. Dilma lutou fortemente, é uma heroína de fato, venceu sendo mulher e o seu mandato é escrito com amor, dado ao povo em cada ato. Ela avança com o povo, que muito já conseguiu, defendendo a nossa gente, contra o genocídio, resistiu, luta por reformas políticas para mudar o Brasil. E agora eu vou chamar quem mais entende de educação e peço que ouçam com alegria e amor a chefe dessa nação. Presidente Dilma. Eu queria iniciar cumprimentando todos os jovens aqui presentes, os homens e as mulheres militantes da juventude do PT. Quando a gente olha para vocês, sempre lembramos da nossa própria juventude. E a minha própria juventude, a do Rui Falcão e a dos outros, como o Gilberto também, que apesar de esconder a idade, foi uma juventude marcada por um momento completamente diferente dos dias de hoje. Nós tínhamos de lutar contra a ditadura, o direito de expressão em reuniões como essa, certamente conduzia ao cárcere. E era um mundo em que a democracia parecia algo distante, algo que jamais a gente conseguiria construir. Mas a vida e a luta, elas são capazes de derrotar qualquer processo didatorial. E assim aconteceu. Nós todos, a nossa geração e as próximas resistimos e construímos o Brasil, a democracia. O que nós conseguimos aqui no Brasil nesses últimos 12 anos, nos quais vocês tiveram participação direta? Nós construímos, não só um país mais democrático, um país em que a participação das pessoas, o diálogo, é uma regra, pelo menos, para o governo do presidente Lula e para o meu. Mas nós construímos um país que, nos últimos 12 anos, foi o país que mais reduziu a desigualdade no mundo. No mundo, quando no censo de 2010, a população, 53% da população, se disse negra, eu acredito que isso é um passo importante. É como se o povo brasileiro se olhasse no espelho e visse refletido ali a sua origem, a sua alma e as suas características. Daí por que, e dado a força sorrateira do racismo, daí por que a lei de cotas é tão importante? É uma ação afirmativa para os negros, para os pobres e para os originários da escola pública. Além disso, eu concordo que um dos grandes problemas sociais que o Brasil enfrenta é a violência sobre a população jovem negra do Brasil. Está absolutamente comprovado que, entre os 15 e os 29 anos, o jovem negro tem um índice de mortalidade por homicídio dos mais elevados do país. Foi isso que nos levou a juntar 11 ministérios e a fazer o programa Juventude Viva. E, finalmente, eu quero falar da Copa, da Copa. Bom, então, falando sobre a Copa, Muitas razões foram dadas, foram dadas por aqueles que se dizem contra a Copa. Entre elas, um tal de padrão FIFA. Eu quero dizer para vocês que, no Brasil, impera o padrão Brasil. O nosso padrão, nós vamos fazer a melhor Copa das Copas, porque esse país tem um dos mais, mais, mais afetuosos, bonitos e alegres, povo brasileiro. Um beijo O Dilma Dilma Transcrição e Legendas Pedro Negri